...mesa de honra, as seguintes autoridades. A excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores de Viguaçu, vereadora Salete Orlandina Cardoso. O excelentíssimo prefeito municipal de Viguaçu, senhor Ramon Rolinge. O excelentíssimo secretário de Estado da Saúde, senhor João Paulo Kleinobin. O secretário municipal de Saúde, senhor Leandro Adriano de Barros. O excelentíssimo senhor deputado estadual, Jean Moreno, representando a Assembleia Legislativa. O excelentíssimo senhor procurador-geral do município, Daniel César da Luz. O senhor Vilso Ascensio, representando a entidade Beneficência Camiliana do Sul. Registramos a presença dos senhores vereadores. André Clementino da Silva, Ângelo Ramos Vieira, Ednei Miller Coelho, Douglas Borba, Irineu Davi Kunen, João Domingos Zimmermann, José Pedro Soares, José Braz da Silveira, Manuel Ayrton Pereira, Manuel José de Andrade, Magali Eliane Pereira Prazeres, Maria Bernadette Salazar, Bécio Baixo, Ney Cláudio da Cunha. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades. João Moter, secretário de Desenvolvimento Econômico. Senhor Renato Lazzarotto, diretor da CIT. Senhor Marcelo Quirino Boarte, representando o deputado de Seu Brugge. Senhor Alessandro Garbelotto, diretor do UPA. Professor Joaquim Gonçalves dos Santos, representando a Academia de Letras. Professora Dalvina de Jesus Siqueira, investadora da Cultura, representando a Academia de Letras. Senhor Guimar Astrogívoro Tuda de Souza, nosso ex-prefeito. Senhor Elson João da Silva, secretário da Agricultura. Senhor William Loff, secretário de Administração do município. Senhor Jimi Silveira, secretário-principal do trânsito. Senhor Leonidio Zimmermann, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viva Sul. Senhora Ivonete Vieira, representando o Rota de Clube de Viva Sul. Senhora Zayda Petri, representando a deputada Dirce Heiderstein. Senhor Carlos Eduardo Marinho, representando a OAB de Viva Sul. E também a comissão pró-hospital. Senhor Leonardo Ramos, vice-presidente da CDL de Viva Sul. Senhora Caroline Bolingi, secretária municipal de governo. Senhor Iver Scherer, ex-prefeito de Antônio Carlos. Agradecimento especial aos profissionais da imprensa. Convidamos a todos para assistir uma breve apresentação sobre o Hospital Regional de Viva Sul, preparada pela Câmara de Vereadores de Prefeitura Municipal de Viva Sul. Hospital Regional de Viva Sul, uma obra de todos. Participação do Poder Legislativo. Aprovação do projeto da obra. Aprovação da liberação de recursos. Aprovação das obras do entorno. Aprovação da parceria com a entidade Beneficência Camiliana do Sul. Ações da Câmara em prol do hospital. Realização de reuniões, análises jurídicas, debates com diversos segmentos da sociedade, realização de várias audiências públicas, parceria com segmentos do terceiro setor. Motivos para lutar pelo Hospital Regional de Viva Sul. Desde sua criação, há 50 anos, a comarca de Viva Sul espera a implantação de um hospital. A demanda de atendimento é muito grande e o sistema apresenta-se saturado na região que possui aproximadamente 100 mil habitantes. O deslocamento da população para atendimento hospitalar em São José e Toranópolis é feito com extrema dificuldade. Investimentos para a implantação. Repasse para as obras. Do Estado, 26,95%, por 6.500.000, mais 3,066.666,68, que dá um total de 9.566.666,68. Do município, 43,5%, no total de 10.388.879, por 28, mais um recurso de 833.333,344, totalizando 11.215, 207,62. Mais um repasse do INAP-MIF, de 30%, no total de 7.234.755,60. O total repassado, R$ 28.016.629,91. O que representa este montante de R$ 28.016.629,91, que foi investido no hospital? Menos creches e escolas, menos postos de saúde, menos pavimentação de ruas, menos reforma e construção de praças públicas, menos atividades culturais e esportivas, entre outras melhorias. Forma de atendimento. Será um hospital geral, irá atender em média complexidade nas áreas de pronto-socorro, internações de urgência e eletivas, nas especialidades, clínica geral, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia de otorrino, cirurgia urologia, obstetrícia, pediatria, UTI adulto, UTI neonatal. Estrutura de pessoal. Previsão com todos os serviços oferecidos. 350 funcionários pela Série T. 180 na enfermagem, 70 administrativo, 30 serviços de diagnóstico, 70 nas áreas de apoio, limpeza, manutenção, etc. 80 médicos em diversas especialidades. Gestão. Entidade Beneficência Camilhana do Sul. Pertence a São Camilo. No Brasil, tem a sede em São Paulo e conta com aproximadamente 60 hospitais, universidades, casas de formação, planos de saúde, entre outros. Na região sul, tem a subsede em Concórdia e conta com 15 hospitais e um plano de saúde. Dentre eles, destaca-se o Hospital São Francisco de Concórdia e o Hospital Ferezinha Gai Basso de São Miguel do Oeste. Pertence à Congregação Religiosa Católica dos Padres Camilianos. Tem como missão e filosofia o atendimento humanizado e de qualidade. Pregados pelo Santo São Camilo de Guilherme. O custo previsto mensal de funcionamento é R$ 13 milhões. Viguaçu fez a sua parte. Graças à União do Poder Executivo e Legislativo da Comunidade, a obra está pronta. O que falta para abrir? Falta o compromisso do Estado e da União. Precisamos da garantia do aporte de recursos para o funcionamento. 50% do Estado, 50% da União. Precisamos saber qual o posicionamento do Governo do Estado e da União. Qual a previsão para a abertura. De que modo a beneficência camiliana irá administrar o hospital. Qual a participação da Prefeitura Municipal na administração. Hospital Regional de Viguaçu. Direito de 100 mil habitantes. Convido para fazer uso da palavra a Excelentíssima Presidente da Câmara de Vereadores de Viguaçu, Senhora Salete Orlandina Cardoso. Senhor Prefeito, Amon Vóriga, Senhor Deputado de Amoreiro, Senhor Representante de São Camilo William, Senhor Secretário de Estado, João Paulo, Senhor Secretário do Município, Leandro, Senhor Procurador do Município, Daniel, Vereadores já nominados, mas dos quais eu faço questão de registrar, José Braz, José Pedro, João Domingos Inem, Magali, André, Manoel Ambrade, Douglas Borba, Bia, Davi, Ednei, Manoel Ayrton, Ângelo e Leipon. Hoje é um momento em que a Câmara de Vereadores de Viguaçu toma mais uma das grandes posições perante a sociedade viguaçuense. Quem era eu pudesse ter a oportunidade de agradecer e nominar todas as pessoas ilustres que estão aqui hoje representando a sociedade como um todo. Nomineiam os vereadores, nomineiam as autoridades, porque muito se tem, vamos dizer, apanhado nas ruas de Viguaçu, pelo impasse gerado há mais de três anos quanto à abertura e funcionamento deste portal. um vereador que luta no seu dia a dia, que percorre todas as ruas do município de Viguaçu, sente na própria pele o problema que é não estar esse hospital funcionando no município de Viguaçu. Durante anos, senhoras e senhores, a municipalidade, o executivo municipal não mediu esforços. Tirou, conforme já a nossa explanação, tirou o direito de muitas mães terem vagas na creche, tiramos o direito de muito mais atividades nos nossos postos de saúde, tiramos o direito de pavimentação de rua, entre tantos outros, que a sociedade clama, que a sociedade necessita. Para o quê? Para construir um hospital da região do município de Viguaçu. A atitude da Câmara, nessa noite de hoje, senhor deputado, senhor secretário de Estado, é exatamente o que está explícito na nossa apresentação. É dizer que quem sonhou o Hospital Regional de Viguaçu não sonhou sozinho. Quem deliberou recursos e quem começou a construção, o ex-prefeito Castelo, o qual resisto à não possibilidade dele de estar aqui presente, por falta de realmente tempo, está voltando de viagem e não conseguiu chegar a tempo, essas pessoas merecem, no mínimo, o retorno do governo do Estado e do governo federal. Porque a sociedade não sabe que isso aqui, essa magnífica obra, está pronta. Que a Câmara de Vereadores em nenhum momento tituliou para aprovar qualquer repasse de recursos, para aprovar o convênio com a Associação Camiliana, enfim, nós fizemos a nossa parte. E não foi um sonho só nosso, foi um sonho do então candidato ao governo do Estado, do então candidato a presidente da República. E a sociedade precisa saber disso. E essa carga, apesar de nós já termos, nós vereadores, termos carregado tantas dessas faltas no município de Viguaçu, em prol dessa Constituição, nós não merecemos mais dar satisfações para a sociedade infundadas. Porque a nação, governo federal, governo estadual, precisam, é premente, precisam cuidar da saúde. E nós estamos abrindo as portas para que o governo do Estado e o governo federal melhorem a qualidade de atendimento na saúde pública do nosso município e da nossa região. Então, hoje, é justamente isso, senhoras e senhores. É pedir, através do nosso secretário, através do nosso deputado, é pedir realmente que venha o recurso do governo do Estado, que venha o recurso do governo federal para que a gente coloque em funcionamento. Acho que essa é a nossa meta. As pessoas vão ter a oportunidade de participar, mas nós podemos fazer toda e qualquer participação da população. Mas o único é o desejo aqui, secretário e deputado, é o funcionamento do hospital. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Convido agora o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ramon Rolige, para fazer seu pronunciamento e uma apresentação sobre a saúde no município. Muito boa tarde. Uma grande satisfação estar aqui hoje com a grande representatividade da população do Rio Açú, a receber o nosso secretário de Estado, João Paulo Canibim, e o deputado Estudão Jean Noeiro. Eu quero, em nome da Presidente da Câmara, Salete Cardoso, complementar os vereadores aqui no Nato, vereador Douglas Borba, vereador Manuel Andrade, vereador André, vereadora Magali, vereador João Domingos, vereador José Pessoares, vereador José Braz, vereador Mim Cunha, vereador Ângelo, vereador Perico, vereador Patê, vereador Davi e a vereadora Bia. Quero complementar o nosso secretário, a pessoa do secretário Fernando, em nome dele, estender os cumprimentos a todos os nossos secretários aqui hoje. Quero complementar, da forma especial, a imprensa, a causa da cobertura aqui do evento, complementar o secretário Saúde Leandro, nosso procurador, doutor Daniel, e o nosso amigo Wilson, da Beneficência Camilera, assim como o Valmor também, que é o diretor do Hospital Regional do Iguaçu, que está aqui presente também com a gente. Quero comentar o palco especial às pessoas muito queridas que eu vi e presente hoje, à nossa pastoral da saúde. Muito obrigado, minhas amigas, pela presença de vocês, elas que já se colocaram à disposição de criar uma associação em prova do Hospital do Iguaçu. Isso é muito bacana, mostra o comprometimento de toda a população, não só a pastoral da saúde, como a CIDI, como o Rótere, como outras entidades, tem esse grande objetivo de atender, de ajudar o nosso Hospital do Iguaçu. Como já vem falado aqui pela Salete, o hospital é nosso, o hospital é de todos. Então, com certeza, mais que nunca, a gente precisa desse apoio, dessas entidades. Estou vendo aqui Dona Dalvino, o professor Joaquim, que já foi o vereador, pessoas que vieram aqui realmente para a gente receber bem, receber com educação, com carinho, e sabendo que o secretário do Estado está fazendo de tudo, ele pode assumir agora, faz cinco meses, mas está fazendo de tudo para realmente viabilizar esse recurso, tanto em Brasília, como também aqui no governo do Estado. Eu vou deixar, já como já foi feita a apresentação do hospital, vocês já conhecem bem como é que funciona o hospital. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, isso já era uma pergunta que era feita para o Castelo, que teve esse grande sonho, esse grande ideal de abrir o hospital, que sempre falou que sem saúde nós não somos nada. E a saúde, infelizmente, que tirou o erro da Prefeitura. Mas, com certeza, esse hospital, ele veio a salvar muitas vidas. E, às vezes, as pessoas perguntavam, mas a Prefeitura não consegue tocar no hospital, eu quero dizer a vocês que não. Um hospital dessa magnitude, nós não temos condições de tocar, porque nós já temos uma grande demanda de serviços na Secretaria de Saúde, nós já atendemos 100% no município de Goiás para a Atenção e Saúde Básica, nós temos diversos programas, nós temos a UPA 24 horas, que atende em média 7 mil pessoas por mês, isso dá um custo de 700 a 800 mil reais por mês, então nós não temos condições de sozinho administrar o hospital. Então, nós precisamos realmente desse compromisso do Governo do Estado e também do Governo Federal. Por isso, nós estamos aqui hoje, na esperança de conseguirmos fazer esse despejo. que passassem aqui rapidamente, eu fiz uma breve apresentação, porque eu quero ser bem rápido mesmo, porque a gente espera, são as palavras do secretário de Estado. Nós, da Secretaria de Saúde, fizemos a implantação do novo modelo de gestão, através de organizações sociais. Isso aumentou as equipes da Estratégia de Saúde da Família, 100% cobertura de atenção básica, implantação de mais uma equipe do NASP, implantação do Programa Melhor em Casa, ampliação da equipe do CAPS e qualificação positiva no PEMAC. São serviços que não eram oferecidos e que a gente conseguiu implantar na nossa gestão. Isso, algumas fotos e eventos que a gente faz, tanto no CAPS, como Melhor em Casa, como a Academia da Saúde, enfim, ações voltadas para a comunidade. Nós temos agora, recentemente, uma qualificação positiva no PEMAC de 88% das unidades que foram classificadas acima da média ou muito acima da média. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 17 unidades de saúde em Iguaçu, que já eram caras, três diários, Juquinhas, Prado, Anápolis, Vendaval, Cianizum, Dois e Três, Sussaveiro, Rio Caveiras, Marco Antônio 1 e 2, Jardim Janaína 1 e 2, Cachoeiras, Sorocaba e também do Bom Viver. Ações da Prefeitura na Secretaria Municipal de Saúde. Nós, como eu já falei, implantamos a unidade de prontas de alimento 24 horas, que é a primeira unidade qualificada no Estado de Santa Catarina pelo Ministério da Saúde. Nós fizemos uma nova série da Secretaria Municipal de Saúde construída com recursos próprios. Fizemos também reforma e ampliação de todas as unidades básicas de saúde. Estamos reformando novamente algumas e ampliando, como a do Marco Antônio. E também construímos também unidades novas, como a unidade dos fundos, a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade do centro e agora também a unidade do Prado em construção. Também, por isso que a unidade do centro está tão sobrecarregada, porque o pessoal do Prado está sendo atendido no centro. Mas em breve, até o final do ano, nós estaremos inaugurando essa nova unidade do Prado. também construímos um novo centro de castração, que antes era o Castra Nova, agora é o Castra Fixo. E também, em parceria com a Alto Piste da Litoral Sul e com a Iserve, nós fizemos um novo auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Bem, gente, bem sucinto, não quero aqui ser cansativo, mas sou obrigado a fazer essa prestação de contas a vocês. Já como eu já disse anteriormente, nós temos aqui uma uma gama seleta de pessoas e autoridades e da comunidade em geral que vieram prestigiados, o qual eu agradeço de coração que realmente a gente precisa dessa união. Com certeza, o Iguaçu, secretário, está ansioso, mas não só o Iguaçu, como também Antônio Carlos, eu vi aí o ex-perfeito Ives, também o governo do São Somãos, também São José, também Tijucas, todas as pessoas que realmente precisam desse hospital, que é um hospital de média e baixa complexidade, com certeza ele vai atender muito e desafogar as outras dos outros hospitais. E eu sei que o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, quer implantar um novo sistema de atendimento através das UPAs, e Iguaçu foi o primeiro, Iguaçu, eu tenho certeza, secretário, que vai servir de modelo do que o senhor quer implantar no Estado, que é importante para essa demanda grande que cresce no atendimento à saúde, Iguaçu será modelo, será referência, por isso, da importância da abertura desse hospital. no mais, agradecer novamente a presença de todos vocês, nos colocar sempre à disposição, agradecer a presença do secretário, agradecer a presença do deputado Gerã, agradecer a Câmara dos Vereadores por ter proposto essa audiência tão importante, se eu esqueci de cumprimentar alguém, eu peço desculpa, mas se citam todos realmente muito bem cumprimentados, e mais uma vez agradecendo pela presença de vocês. Muito obrigado. Registramos a presença da senhora Janaína Cimbeira de Santos, representante do deputado Leonel Pavano, do senhor Fernando Duarte, secretário de obras, da senhora Sandra Molinaro, presidente da CILIG. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual, Jean Orelho. Poderia cumprimentar inicialmente a presidente da Câmara Municipal, vereadora Sarete, que desde já trazer a informação tanto à presidente quanto a todos os vereadores, que a audiência pública realizada nessa tarde aqui no Iguaçu fez parte das discussões da Assembleia Legislativa na sessão plenária de hoje à tarde. Fez questão de fazer um pronunciamento, do vereador Mané e do André me ligaram ontem da importância de estar presente aqui e fiz questão de falar da participação efetiva do poder legislativo em busca das soluções. Aqui, prefeito Ramon, a Câmara não tem papel de oposição à situação, tem papel de aliado ao Executivo junto à comunidade. e eu destaquei essa importância da luta que existe há algum tempo por efetivo funcionamento do Hospital Regional de Iguaçu. E a Assembleia aprovou um requerimento parabenizando, inclusive, toda a Câmara Municipal por essa iniciativa que formalmente será dirigida depois a nossa Presidente e a todos os senhores vereadores. Quero cumprimentar o secretário João Paulo Carmini, é um secretário que já foi prefeito há duas vezes, tem experiência administrativa, já presidiu o Ares, ocupa a secretaria, é um deputado federal com mandato, ou seja, tem força política para poder conduzir o processo. Eu o conheço há algum tempo, já foi deputado estadual e tem uma capacidade de diálogo, de articulação que eu acredito que seja uma pessoa capacitada e habilitada para auxiliar todos nós, porque aqui nós não estamos para dizer que esse é o responsável, nós estamos somando forças para buscar uma solução. E tenho certeza que o secretário que tem respaldo junto ao governador e tem a experiência da sua vida política condições de poder transformar esse sonho numa realidade. Cumprimentar todos os demais secretários aqui presentes, o nosso prefeito, o Abom, a todos os vereadores, é tão bom ver quando a Câmara se une num propósito, e eu hoje mesmo fugi da sessão quando acabou a votação, tinha o lançamento na frente parlamentar, e eu presido a sessão há 19 anos, então não vou conseguir ficar até o final. Mas eu vejo que essa é uma obra de Dutra que foi para frente, que todos nós temos que nos somar. as questões políticas se discutem no período de campanha. Agora é hora de pensar no coletivo e na sociedade. Uma obra não tem dono, e quando alguém quer ser dono de uma obra, essa pessoa realmente está se dando mal, porque a sociedade não quer mais saber se foi o Castelo, se foi a Câmara, se foi o Ramon, se foi o secretário, por exemplo, ela quer a obra acontecendo, e o nosso papel é o somar aqui. Ela não quer mais saber quem é o dono da obra, até porque as obras são feitas com recurso público. Essa obra, na verdade, é de todos nós, e principalmente da população que nós precisamos. Mas eu quero trazer aqui, secretário de João Paulo Brando Vinho, prefeito, presidente, primeiro, o compromisso da Assembleia Legislativa poder estar junto com esses processos. Se for preciso, nós discutimos, no nosso orçamento que vamos aprovar, no PPA, que vai ser discutido agora nas sessões da Comissão de Finanças e do Orçamento que vai organizar, se for preciso, ir ao Brasília, junto ao senador Dario Berger, e aos outros senadores, nós vamos estar à disposição para colaborar, junto à bancada federal, o deputado federal Mauro Magliano, é o presidente do Fórum Parlamentar, e eu comuniquei ontem a ele que viria aqui que é um tema que também iríamos procurar um Fórum Parlamentar catarinense para poder ir à frente, e o deputado João Paulo, o governador, encaminhou à Assembleia a criação do fundo que vai permitir ter mais investimentos na saúde. Nós estamos discutindo isso na Comissão de Finanças, e vamos deliberar essa semana, e uma das propostas, podendo cada vez mais ampliar esse recurso, que é a Assembleia, já encaminhou um projeto que todo recurso de retorno à Assembleia tem que ser voltado diretamente à saúde. Isso já aconteceu e minimizou o problema de quando João Paulo assumiu. Minimizou, ainda não resolveu. A Assembleia já tem esse entendimento. E o nosso papel, o Fundo, até discutindo isso com a Comissão, é de que efetivamente esse fundo também possa investir na manutenção do sistema existente hoje. E, obviamente, em algumas atividades que muitas vezes não são recurso, que são algumas cirurgias que ainda têm dificuldade. Segundo, falar que esse hospital não é um hospital de Bigosco, é um hospital de Florianópolis também. E eu falo com a legitimidade de quem foi vereador por cinco mandatos. O problema dos hospitais de Florianópolis não é apenas a população de Florianópolis, mas a população de toda a região. Não digo que são referências, obviamente tem que vir gente que está inteiro, mas a estrutura de desenvolvimento lá atende toda a região do nosso estado. Se a população de Bigosu, de Etorical, de Governador Sassurranto, for atendida aqui, vai diminuir a demanda lá existente. Melhor que isso, algumas atividades aqui talvez complementem as que tem lá. Pela característica do hospital que foi dimensionada. Então, eu quero aqui, presidente, me incorporar nessa equipe que pode ajudar a construir isso. Talvez hoje eu não tenha aqui uma decisão final, mas eu acho que nós temos que definir o time que vai capitanear todo esse processo para tentar buscar uma solução. Eu quero me colocar na disposição como deputado da região para fazer parte desse time, usar a força política que o parlamento tem para poder colaborar. se for preciso discutir, se for preciso reivindicar junto ao Governador, não é fácil. A gente vive num momento de crise que o Governo Federal está reclamando, o Estado está mais ou menos equilibrado, mas está tendo cuidado nas contas e eu tenho certeza que quem mais tem o Governador é o Secretário. Se depender-se dele, tem o recurso. Mas mesmo nesse contexto ele precisa desse respaldo político também para ter essa conquista. E nós queremos nos aliar para que isso possa concretizar. seja no Governo Estado, seja no Governo Federal, seja na Prefeitura, nós queremos somar força nesse processo. Por isso, contem com a nossa dedicação, contem com o nosso trabalho, nosso compromisso com a nossa região e obviamente que esse sonho de negociação soe de todos nós. E se nós somarmos força, talvez a gente possa concretizar. Sucesso na audiência, contem conosco, vamos continuar a batalha firme que vamos chegar à vitória, e a vitória vai ser esse hospital prestando um atendimento de qualidade a toda a comunidade. Obrigado. ouviremos neste momento o pronunciamento do Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde, Sr. João Paulo Coenorim. Muito boa noite a toda a comunidade presente. Quero saudar a vereadora Salete, presidente da Câmara do Esporte do Sul, também com todos as vereadoras, os demais senhores vereadores que estão aqui conosco nesta noite. Saudar o prefeito Ramon, os ex-prefeitos do Prefeito Puto, os ex-prefeitos, representantes de todos os municípios, das prefeituras aqui da região, que também estão conosco aqui nesta noite. Saudar o nosso amigo deputado João Moreiro, justamente com os demais representantes de toda a região. Saudar o secretário de São Paulo do município do Iguaçu, Leandro, representante da Associação Camiliana do Brasil, que tem a responsabilidade de administrar esse nosso serviço. Enfim, saudar todos os amigos aqui que estão presentes, pela comunidade, especialmente o poliário do Iguaçu, que aqui está. Sem dúvida alguma, esse último momento é realmente importante passar do Iguaçu para a região da região de Paranópolis no que diz respeito à questão do hospital regional do Iguaçu. Esse é um processo que vem de um bom tempo. O Estado teve uma participação do deputado Mário Marcontes, que está aqui também chegando. Esse é um processo que começou há um bom tempo do Estado de Santa Catarina. Sempre teve uma participação muito firme, muito decisiva na consolidação desse empreendimento. Eu quero até aqui, prefeito, fazer uma correção aqui na apresentação. além do recurso, o Estado aportou, além daquilo que foi colocado ali, aqueles dois convênios, o Estado colocou mais 3 milhões e 700 mil reais aproximadamente em dois outros convênios para a conclusão, para a construção, para a adequação do hospital e agora, o único que foi falado inclusive agora há dois meses atrás, há dois ou três meses atrás, que diz respeito à parte final, à parte de equipamentos e materiais de uso do hospital. Então, ao longo do processo de construção, o Estado sempre teve bastante presente, parte dos recursos que foram aportados pelo município saíram, na verdade, do acordo de renovação do contato-concessão do município de Rio de Janeiro com a Casam e é claro que foi uma decisão louvável do município no momento em que ele poderia ter utilizado como a vereadora cidade colocou, para ele ter feito pavimentação, para ele ter construído o crédito, para ele ter feito uma série de outras coisas e decidiu de forma corajosa aplicar com sua contrapartida na construção de todo esse espaço, demonstrando a importância e o desejo da cidade e da região de ter mais um lugar hospitalar aqui atendendo. E acho que o papel que o Hospital Regulado do Rio de Janeiro tem é justamente integrado às outras unidades hospitalares aqui da região atender melhor a toda a comunidade. Interagir com o Hospital Regional São José, interagir com o Hospital Paranópolis, interagir com o Hospital Sassurrão, só para falar aqui das maiores unidades, mas também dos demais dos lugares da região, até um pouco mais como o Hospital de Tijuca, enfim, olhando a região como um todo, e esse é o grande desafio nosso, inclusive da Secretaria, o que a Fica Ramon colocou aqui um pouco, o desafio hoje da Secretaria é poder olhar a interação entre as várias unidades hospitalares e buscando que cada uma delas tenha a melhor taxa de ocupação possível. Hoje nós temos um paradoxo no Estado de Santa Catarina. Nós temos hoje atendendo pelo SUS 11.700 leitos e somarmos todas as 180 unidades hospitalares que atendem pelo SUS e Santa Catarina. Temos mais de 1.300 leitos em construção, como é o caso aqui do Hospital de Iguaçu, de outras aviações que estão acontecendo no Estado, uma parada bancada pelo Podia do Estadual. Então, chegaremos a 13.000 leitos no Estado de Santa Catarina. E se nós olharmos para o ano passado para a taxa de ocupação média dos 11.700 leitos de excedentes, nós veremos que apenas temos ocupação média de apenas 35% nesses leitos. Então, nós temos situações muito indíspans. Nós temos hospitais como o Hospital Regional de São José que tem uma taxa de ocupação superior a 90%. Temos outros hospitais que tem taxas de 10% e 15%. Na média do Estado, nós temos 35% da taxa de ocupação. E temos, todos nós, sabemos disso, pessoas que aguardam há muito mais tempo do que deveriam para a realização do procedimento. Então, o desafio também está não só nos novos leitos, mas também na gestão integrada dessa rede para que ela dê também o melhor retorno. Se a gente construir mais leitos e não melhorarmos o fluxo de atendimento das pessoas, nós vamos continuar tendo isso. Nós vamos continuar tendo hospitais com 90% de taxa de ocupação e hospitais com 10% de taxa de ocupação e as pessoas continuam esperando. a importância do Estado do Iguaçu está justamente na sua inserção nessa região, na importância que ele tem para o atendimento da comunidade. com relação à grande gestão dos recursos, vim aqui até conversar com o governador ainda recentemente sobre a situação aqui no hospital, governador que tem demonstrado muita preocupação para a questão do Estado do Iguaçu, ele tem que ter também um compromisso seu com a comunidade e esse hospital, a preocupação com relação ao início da abertura da operação. O Estado reafirma o seu compromisso de participar do cofinanciamento do hospital na forma que o último se sinta acordado inicialmente. Acho que em nenhum momento o Estado vai deixar de participar, de cofinanciar de participar de estar presente na operação do hospital. Nós temos que avançar é justamente, eu conversava aqui antes até com a legadora Salé, a grande questão está na publicação da portaria, sendo muito prático, na publicação da portaria e da meditação por parte do Ministério da Saúde. Em dezembro do ano passado, há pouco mais de seis meses atrás, o Ministério da Saúde então deu o seu de acordo no chamado plano operativo do hospital, ou seja, o Estado do Iguaçu se propõe a uma série de atendimentos, atendimentos de pronto-socorro, inicialmente referenciado, em qualidade de serviço para fazer, a previsão de materiais, enfim, há uma série, um compromisso com relação a esses atendimentos para chamar do plano operativo. Esse plano operativo foi aprovado, o Ministério da Saúde aprovou o cofinanciamento de 50% desse custo no valor de aproximadamente um milhão e três cento de reais com a participação do Estado e depois, no futuro, e esse também fazer a parte da conversa, a possibilidade de, Ricardo, sempre que possível, se houver, a participação de recursos privados, também ele é muito bem-vindo e vai ajudar na manutenção também do hospital. Esse documento, essa nota técnica, dando o ok, foi publicado em dezembro do ano passado, finalzinho do ano passado, acho que todos têm conhecimento do documento e aguarda-se a publicação da portaria. Por que a portaria não foi publicada? Na verdade, o Ministério da Saúde praticamente não publicou nenhuma portaria de habilitação de novo serviço no ano 2015. O Estado tem dezenas de novos serviços a serem habilitados, alguns já funcionando, outros não, como é o caso aqui, aguardando a publicação. Alegava-se primeiro o atraso na aprovação do orçamento da União esse ano, que aconteceu, na verdade, em abril, final de abril, começo de maio, depois o decreto de contingenciamento, que foi publicado há cerca de três semanas atrás, e agora, já há, por parte do Ministério, sinalização que agora, no mês de junho, no mês de junho, as novas portarias vão começar a ser, a ser habilitados. E aí, antes da serenão do deputado Inger Loureiro, eu acho que a grande proposta de encaminhamento do deputado Aspi, é a nossa força perante do Ministério para essa publicação. O prefeito Ramon teve lá, duas semanas atrás, três semanas atrás, eu tive em Brasília também, o próprio governador já teve recentemente o Ministério para fazer nesse assunto. Eu acho que o grande, a grande questão que nós podemos fazer nesse momento é, porque na apresentação da Assembleia, da Câmara Liberador do Rio da Sul, da Secretaria de Estado de Saúde, da Prefeitura do Rio da Sul, acho que irmos ao Ministro da Saúde e cobrarmos a publicação da portaria que reconhece o serviço e que inicia, então, de fato, a prova o financiamento. Acho que o que nós precisamos fazer de forma objetiva é isso. Somos todos aqui com o mesmo objetivo. Ninguém aqui quer coisa diferente que não seja a abertura do hospital e o início das suas atividades. É preciso força política nesse sentido, como ele colocou e aqui o deputado Mário Marcon se deve aqui presente, estamos lá, dois deputados, secretários, representantes do governo, representantes da Prefeitura, representantes da liberadores da Associação Comercial e irmos lá fazendo pressão. Só nós estamos aqui há anos nessa questão, vencemos todas as etapas e precisamos agora da publicação da portaria para que daí com o recurso garantido, definitivamente garantido, se tem início de atividade da parte do governo do Estado, haverá sim a manutenção do apoio que foi feito com participação e com financiamento da parte do Estado. Carlos, como eu estava aqui, quero que a gente explica a gente a oportunidade e é a data oficial do início das atividades, mas acho também que o prefeito e eu já tive oito anos nessa posição, é precisamente responsável e cauteloso de como deve ser nessa questão, no sentido que é preciso ter a portaria publicada para ter recurso. Para dar um exemplo, nós temos o caso, por exemplo, de uma UTI no Hospital de Santa Isabel, coincidência lá na minha doberal, que funciona oito meses sem portaria publicada. Vai pagar conta. Então, eu acho que também é preciso sermos todos responsáveis nessa questão. Acho que a prefeitura, o prefeito tem sido responsável nessa questão, nem poderia ser diferente. agora, se nós não fizermos, exercemos legitimamente a pressão nossa da sociedade, nós precisamos de fato garantir essa publicação. Esse, na verdade, é o único etapa a ser vencido. E reafirmo o compromisso da parte do governo do Estado na sua participação e no seu conferenciamento. Acho que inicialmente a minha parte era isso. Está liberado sem ter presença e exceção. Você pode colocar aqui, você não é muito levantado. Obrigada. Acho que o deputado Marmar Contes assume a representação, já estou em minhas cerimônias também, assumindo aqui o lugar da Assembleia. Mas, em resumo, procurei ser breve, mas acho que o resumo da situação é esse. Acho que não voltou esforço, não voltou empenho, não voltou compromissos, não voltou comprometimento de ninguém. como a gente viu aqui, nem na Câmara de Veracruz do Rio Grande do Sul, nem da Prefeitura Municipal, nem do governo do Estado, nem da comunidade do Rio Grande do Sul que vem acompanhando a obra. Temos, isso é extremamente importante, temos a aprovação do plano operativo pelo Ministério, porém, é a publicação da portaria do Diário Fiscal da União com o valor e o valor acordado aqui nessa primeira etapa que acho que se me engano é só a ausência da UTI, é um milhão e trezentos e seis de milhão reais. Então, é esta publicação que garante definitivamente o recurso, recurso que é repassado diretamente ao município de Guilhaçu, ao fundo município de Guilhaçu para repassar aqui ao hospital. Acho que essa é a questão, sendo muito pátio, essa é a questão. Neste momento, passo a palavra para a Excelentíssima Presidente da Câmara de Vereadores de Guilhaçu, Sra. Salete Orlandina Cardoso, que dará continuidade a esta audiência pública. antes de passar as perguntas, eu queria fazer uma, se me permitem. Obviamente, todos aqui estamos reunidos para que esse aporte de 50% do governo do Estado, do governo federal, venha em sua totalidade, obviamente. Todos os segmentos que vocês têm, todos os vereadores, todo o Executivo Municipal, espera 100%. Mas eu quero lhes dar uma pergunta. E não se tendo os 50%, quem sabe o governo do Estado comece a garantir hoje os 50% do governo do Estado. Há a possibilidade? Se você tem isso? 50% de serviço nós vamos cortar. Essa é a conta. 50% do dinheiro faz 50% do atendimento. Vamos cortar, vamos ter que discutir o plano operativo e saber exatamente o que nós vamos cortar com relação a isso. Então, acho que a situação não precisa ser muito bem discutida com a comunidade nesse aspecto. Não acho que seja tão simples assim simplesmente dizer que está fazendo metade do atendimento. O atendimento é inteiro. Não sei como é que você vai segurar na porta. Vai dizer que não vai atender, vai mandar o cara embora porque já esgotou o atendimento daquele mês. Então, eu acho que não podemos olhar para o hospital com a comunidade de saúde de um modo geral com algum tipo de restrição. Acho, honestamente, acho extremamente complicado porque nós vamos abrir uma porta para funcionar pela metade e eu quero saber quem é que vai segurar. Vamos funcionar do dia 1 ou dia 15. Então, depois não teriam esse bem. Até porque o custo e essa questão, até porque o custo de uma unidade, especialmente o custo de pessoal, ele acaba acontecendo por inteiro. Acho que essa é a grande questão. a unidade de saúde tem um que mais custo fixo, na verdade. Está aí os representantes da entidade. Não tem como contratar metade das pessoas e não parar metade do atendimento. Essa é a questão. É diferente de uma outra... construir, sei lá, uma pavimentação. Eu com metade do dinheiro faço metade da rua e consigo fazer metade da rua. não há como você contratar metade das pessoas e metade das pessoas para parar metade do atendimento. Eu acho que essa é a questão. Não tem como você separar aquele plano operativo e separá-lo pela metade. Vou passar a palavra agora à vereadora Magali. Primeira pergunta. Bom, gostaria de cumprimentar a mesa da presidente Salete, cumprimentar as demais autoridades, cumprimentar o público presente. Eu vou fazer uma pergunta e um breve relato em nome da bancada do PMDB. Nós tivemos essa proposta desde 2008, prefeito, foi trabalhado na campanha de 2009, a construção do hospital. 2010 foi iniciada as obras, 2012 numa campanha eleitoral foi falada em abertura do hospital, passou-se a campanha, o município na época talvez não pensou e planejou as condições de abertura desse hospital e a despesa que teria e a situação da época de não ter condições de manter um hospital desse porte. Depois de tivemos novas promessas de abertura em 2013, 2014, daí sim uma campanha de governo estadual, houve aí a proposta do governo estadual assumir o hospital e pré-eleições de custear as despesas e abrir tanto estadual quanto federal. Isso já é fato e é uma história que todos nós somos sabedores. Eu acho pertinente e vou reforçar a pergunta da vereadora Salete, que era a minha pergunta também, referente a 50% do Estado, já visto que o governo federal a princípio não foi denominado a portaria, não tem o recurso comprovado. Vamos falar do Estado que é o que nós conseguimos e temos aqui hoje a representatividade do Estado. Eu como profissional de saúde sei da dificuldade, Leandro, que é secretário municipal sabe da dificuldade da nossa população de Iguaçu que hoje o senhor bem falou aqui que 90% dos hospitais locais estão superlotados e os hospitais mais distantes que não são referência tem em torno de 15% de lotação desses leitos. Os nossos munícipes estão indo para municípios como Canelinha, Santo Amaro, Angelina fazer cirurgias eletivas que esses 50% do Estado já nos atenderiam nesse suporte. Fora outros serviços que nós poderíamos sim estar implantando dentro do município talvez não na sua totalidade como obstetrícia, como UTI, como cirurgias de alta complexidade. Mas eu entendo que de média complexidade nós podemos continuar com 50%, abrir e dar continuidade com 50% até vir o suporte do governo federal. Então a pergunta da bancada do PMDB seria realmente reforçar a pergunta da vereadora Salete e que seja estudada essa possibilidade do governo do Estado já sair daqui com esse comprometimento com o governo municipal. Obrigada a todos. vereador José Brás Boa noite a todos. Quero saudar de uma maneira especial a nossa Presidente pela iniciativa junto com todos vereadores de fazer essa audiência pública. Cumprimentar o deputado e hoje secretário São Paulo Cláudio Pim olhe para Vossa Excelência e vejo a figura do seu saudoso pai que foi um gestor por excelência que tanto contribuiu ao nosso Estado e aí entendo por que Vossa Excelência um deputado federal podendo estar tranquilo em Brasília aceita um desafio enorme como esse de ser o gestor da saúde no nosso Estado uma área tão complexa. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Foi dito aqui, foi apresentado esse empreendimento aqui tem tantos por cento de recursos da União, tantos por cento do Estado, tantos por cento do Município, a gestão 50% do Estado, 50% do Município, mas de uma coisa todos aqui estejam cientes. 100% saem do bolso de cada um de nós aqui. É um pedacinho uma parcelinha de todos esses investimentos da construção como também dos investimentos que precisarão dar o suporte para o funcionamento saem do bolso de cada um de nós. Então, se as pessoas que poderão ser atendidas aqui deixarão de formar filas em Florianópolis, São José e até em outros hospitais como falou o vereador Magali, por que não remanejar um pouco do aparato que dá suporte às outras unidades para botar isso aqui em funcionamento, descentralizar e contribuir para que as pessoas dessa região aqui não fiquem nas filas do trânsito de Florianópolis em busca de um atendimento que acaba acumulando ar. Então, esse é o pedido, secretário. Eu sei que a Nossa Senhora tem um desafio enorme, mas nos ajude a colocar esse hospital aqui em funcionamento porque, com certeza, com esse hospital em funcionamento estamos ajudando a todo o sistema de saúde do estado. Só isso que eu queria colocar. Obrigado. Quero saudar a nossa presidente Salete, em nome dela a todos os demais vereadores, saudar de forma especial ao nosso prefeito Ramon, representante da Assembleia Legislativa do Deputado Ário, uma forma especial também ao nosso secretário de saúde, já parabenizar e agradecer a visita do governo do estado a esse hospital e a todo o empenho, sem dúvida alguma, o governo do estado tem tratado desse assunto tão importante para a nossa população. Agradecer também ao secretário da saúde e agradecendo ao mesmo tempo todo o empenho também desde 2010 e 2011 nessas tratativas fazer uma missão especial também ao nosso procurador do município de Daniel. Na verdade, muito foi dito aqui sobre o custeio dessa obra e aproveitando até a pergunta muito inteligente da vereadora Magali quanto ao 50% do estado, não ficou claro aqui se essa disponibilidade do governo do estado seria imediata para transferência dos recursos. O governo do estado assumiu um compromisso conosco que assim que a união liberar os 50%, o governo do estado também faz o aporte. Nessa outra ótica de repente abrirmos o hospital numa proporção menor do que aquela inicialmente pensada, o governo do estado e sua deputada e secretária estaria disposto desde já, os recursos já estão alocados a partir de junho de 2015 ou julho de 2015 e aproveitando a pergunta da vereadora Magali e eu gostaria que o representante da São Camiliano respondesse se há condições até para que a gente não fale algo hipotético aqui, né? Se há condições de 1 milhão e 300 mil 1 milhão e meio mais o aporte financeiro do município que a gente também já sabe mais ou menos qual é se há condições de abrir de uma forma menor mas para pelo menos proporcionar à população de Iguaçu algum tipo de atendimento. Num segundo estágio certamente o secretário da saúde com toda a sua equipe e grande equipe grande número mas também grande competência grande equipe da Secretaria da Saúde vai poder planejar um plano B digamos até que o governo federal a gente tem visto um montante de contingenciamento que tem atingido o governo federal e talvez talvez o hospital de Iguaçu fique também contingenciado a nível federal então precisamos sim seu secretário tratar do plano B e aí eu gostaria que essa pergunta fosse respondida tanto pelo representante da Sao Cabriano se há possibilidade quanto pelo secretário se os recursos seriam de corte medial obrigado eu queria cumprimentar o presidente da Câmara secretário do Estado de São Paulo E aí eu quero acertar o presidente O governo tem que dar 50%, o governo federal mais 50%. Mas a minha preocupação maior é que por causa de uma simples publicação de uma portaria, fica um embrólio desse tamanho. Porque mais diariamente nós somos cobrados pelos munícipes quando que vamos abrir o hospital. Então, o Estado tem que dar os 50%, o governo federal tem que dar os 50%. Nós temos quantos representantes na Câmara Federal? Quantos senadores? Será que nós não temos força política a nível federal para chegar na presidência da República ou no Ministério da Saúde e fazer com que eles se conscientizem que a saúde do país está muito aquém do que a população precisa? Falta contato político. Desculpa dizer para a V. Exª, Sr. Secretário de Estado. Muitas vezes falta vontade política e chegamos no lugar certo, porque por causa de uma publicação de uma simples secretaria, nós temos um hospital desse porto. O dia não é só 100 mil habitantes que vai atender, não, Sr. Secretário, presidente. Vai ser mais de 200 mil habitantes que vão ser atendidos nesse hospital. Nós temos, por exemplo, a nossa UPA do município de Iguaçu. Como falou o nosso prefeito Ramon, nós gastamos 700 e poucos mil mensais. E aqui nós necessitamos do governo do Estado, 1 milhão e 300 mil e mais 1 milhão e 300 mil do governo federal. Será que não existe alguém de consciência, de sã consciência, que chegue e vem para o Estado da Saúde? Tem gente precisando de saúde em município de Iguaçu, município de São José, Antônio, Carlos, Florianópolis e Palhosa. E nós precisamos abrir aquele hospital. É isso que já chega e a gente está nesse imbróio dizendo que uma é culpa do governo federal, outra é culpa do governo estadual. Eu só acho que falta vontade política e ter consciência que a população clama para o saúde. E saúde com qualidade. É isso que eu tenho a dizer. Algum vereador mais para fazer o livro? Dona Dalvina, já se planificou, nossa estrela. Nossa embaixadora da cultura do município de Iguaçu, secretário, Dona Dalvina, Jesus Siqueira, poetisa, professora. A mesa, boa noite. Boa noite. Aos amigos, boa noite também. A maioria aqui foi meu aluno, se eles não foram, o pai foi eu. Acho que sou a mais velha da FIFA. E eu tenho a dizer o seguinte, se tivéssemos mais escolas, eu sou uma educadora, se tivéssemos mais escolas, não teríamos cadeias. Se tivéssemos uma medicina preventiva, não teríamos muita gente doente. Eu tenho experiência própria. Eu estou com 86 anos e eu fiz medicina preventiva. Ao falar outro dia com a moça na praça, a gente se cantou o que era. Mas o que é isso? Então vejamos o tamanho da ignorância. Nós temos outra coisa, uma proposta a fazer. Isso é muito, é costume do povo, toda a vida foi, pedir ao governo. O governo tem que dar, o governo tem que fazer, o governo, o governo, o governo. O governo faz, mas é muita coisa. E se o povo se unisse, segundo me consta, esse hospital, não vai ser só para Iguaçu, como já foi falado, Antônio Carlos, Ganchos, Iguaçu, Serraria, Penosso, Neste, Paris, isso vai, não tem dúvida. E se a cada um de nós, cidadãos que nos achamos ser, que somos, dessemos as mãos, nos uníssemos, e cada um de nós fizesse lá alguma coisa em função desse hospital? Como, por exemplo, cada um na conta da luz, dá 10 meias por mês, que não é nada, porque muita gente que precisa do hospital, joga fora da luz, boteca da sociedade, da praça, e desce esse dinheiro, serviço para ajudar. Isso aí é dar as mãos, isso aí na frente. Isso aí é sair na frente de qualquer obra, de qualquer coisa que possa acontecer. E vamos dar as mãos, gente, vamos fazer isso, vocês vereadores, que foram meus alunos, trabalhem nisso aí. Vamos fazer isso aí, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Não se esperar só pelo prefeito, pelo governo do Estado, pela nossa presidente. Por que não se fazer isso? A associação pastoral unida com o Estado, por que não fazem isso? Olha, eu estou aqui à disposição para ajudar. Era isso que eu tinha a dizer. Então, obrigada, boa noite. Aplausos Eu gostaria de mostrar também a presença do secretário Zébio e Marconi Kirchner. Faça a palavra agora para o Alfredo. Boa noite, senhora. O secretário, o secretário, o secretário, o secretário, todas as autoridades, vereadores aqui presentes. Paulo, enquanto morador aqui de Vila Sul, que também venho contribuindo através da Comissão de Implantação do Hospital e também fazer uma menção aqui ao trabalho da Comissão de Implantação do Hospital, que vem acompanhando com membros da Câmara, membros da sociedade, membros do próprio governo, e ajudando a secretaria de forma efetiva. E eu gostaria de contribuir com duas coisas. A primeira é fazer aqui uma pequena reflexão, que quando nós fomos à porta do governo do Estado pedir os 9 milhões que faltavam para abrir essa obra, tinha acabado as eleições, recentemente as eleições municipais, e o então governador Luiz Henrique da Silveira também disse essa situação. Olha, tem muita gente pedindo dinheiro do governo do Estado, tem muita gente precisando de obras do governo do Estado, mas eu vou ajudar, eu vou ajudar o Iguaçu e vamos abrir esse hospital. Então eu queria pedir assim, coração, pelo menos, para nós lembrarmos da memória do governador Luiz Henrique, que se não fosse o governador Luiz Henrique, nós nem estaríamos aqui, que não haveria a obra, eu tenho que dar uma salva de palmas para a memória do governador Luiz Henrique da Silveira. E, em segundo lugar, eu queria fazer a contribuição, que se não houver possibilidade, em razão dessa tesourada do orçamento da União, se nós pudéssemos, presidente, o novo secretário, quem sabe, ver as coisas de um lado, de um jeito diferente. Podemos, quem sabe, pensar na ideia de construir, constituirmos um consórcio de municípios, que pode ser uma alternativa a essa dependência sempre eterna do governo federal. Por quê? Se nós temos, nos municípios que já recebem vermelho do governo do Estado, hoje, todo o Estado reclamando de atrasos, que o dinheiro não é suficiente, que atrasa, que não sei o quê, nós podemos ter a caída do pediatomalismo. Na mesma situação, a gente entra no governo do Estado, abre e depois não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para o band-aí, não tem dinheiro para o papel de gente. caímos no mesmo problema que os outros hospitais estão tendo. Então, quem sabe, secretário, fica aqui uma sugestão, humilde bem, nós que conhecemos o trabalho do senhor, lá como prefeito de Lumenau, que foi muito bem na área da saúde, conhecemos a luta do seu pai, que foi um grande governador, e tem muita gente que acompanhou o trabalho do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. Então, eu digo assim, com todo o coração, vamos pensar numa outra forma, vamos, quem sabe, abrir um pouco menor, vamos tentar reunir os 13 municípios da Grande Florianópolis para fazer um consórcio. Não é possível que a solução seja só uma, e a gente fecha os olhos só por um caminho. Existem vários caminhos, e que bom que nós estamos todos juntos, que a música do senhor vai dizer isso, união de forças e ideais. Obrigado. Gostaríamos de registrar que, se algum alista lá fora quiser fazer o uso da palavra, quiser fazer a pergunta, só um minutinho, o Murilo tem a dona Sandra anteriormente, dona Sandra das Bias. Boa noite a todos, assim como o doutor Alfredo e demais pessoas aqui que estão presentes, também nós fazemos parte da comissão pró-hospital de Viguaçu, e vimos desde 2013 atuando, a vereadora Magali, a comissão é formada por pessoas civis, associações de classe, representantes do executivo, representantes do legislativo. E desde 2013 temos feito esse papel de alinhar todas as dificuldades que adviram desde o projeto do hospital, que acredito que já tenha sido do conhecimento de todos. Assim, eu compactuo muito com o vereador Brás, quando ele se refere à mobilidade urbana, hoje nós temos que pensar na questão da mobilidade urbana. Onde as pessoas deixam de ir até os outros hospitais e viriam para cá, isso é óbvio, isso é uma questão bem parceira. Quanto as questões também dos 50%, também acho, acredito sim, que é bom, vamos iniciar com alguns procedimentos, não conheço também como uma Magali, mas também compactuo com a sua ideia. A dona da Alvira também é uma ideia bem bacana, de participar, mas eu só lamento que como empresário e representante de uma classe empresarial, todos nós empresários pagamos altos tributos, a carga tributária é alta, vai tudo para o governo federal, pouco repasse, metade, não sei quanto percentual, para o governo do estado e sobra para o município 4, 5%, acredito que seja isso. Então, hoje, os prefeitos de todos os municípios, parabéns prefeito, não é fácil administrar, com verba a boca, os problemas são altos. Então, nesse sentido, eu digo, que eu fico estarecida com o montante tributário que se vai para o governo do estado e depois temos que mitigar, essa é a palavra, recurso do governo federal, que faz para o governo estadual e depois que seja para ser aberto esse hospital, o funcionamento. Se nós tivéssemos saúde de qualidade e educação de qualidade, esse país seria um país de qualidade. Nesse sentido, também, já que temos que solicitar, se o caminho é esse, de ir atrás e pedir que passamos, junto com a comissão para o hospital, que vem esses dois, três anos lutando para a abertura desse hospital, com todos os representantes, que passamos também, então, uma caminhada Brasília, junto com os demais representantes, as pessoas que quiserem, junto ao governo do estado, secretário, e que vamos lá pedir, já que o jeito é esse pedir, nós temos que pedir. Estou aqui em nome do João Vianney, que é o coordenador da comissão para o hospital, que infelizmente não foi estar presente, em virtude do seu estado de saúde, mas que com certeza pediu que nós, todos juntos, independentes de quem é o hospital, quem é o pai, quem é a mãe, se que os usuários somos nós, os munícipes, empresários, executivo, legislativos, todos nós temos esse objetivo, de ver esse hospital aberto, e acabar com essa novela, uma vez por todos. Era isso que eu tinha que dizer, meu muito obrigado, parabéns, vereador e presidente da Câmara, pela audiência que deu. Boa noite a todos, dependendo aqui, boa noite na mesa, a todos os presentes, eu queria fazer dois, a mesa, depois vejam quem poderia responder melhor, mas antes, queixar aqui o horário marcado da audiência, que se tratando de uma audiência pública, de sete horas, para a população trabalhadora, eu vim de uniforme de trabalho, estava fazendo aula para o Belém, lá, que deu tamanho ali, e se não a próxima se houver, tomarem cuidado com isso, então o primeiro questionamento é, se o hospital foi repassado por governo, se não me falha, o governo do estado, se não me falha a memória, em 2013, antes disso, ele era considerado do município, e se, se então, por ser do município, se havia um planejamento, como foi isso, pensar a construção e gestão dele, se não contavam para o estado, e com o governo federal, ou já contavam, como era essa ideia, e se houve, então, um diálogo para a construção desse hospital, com o governo federal e estadual na época, se não foi uma ideia do, na época, o prefeito Castelo, não, vou construir um hospital aqui, não vou falar com ninguém, quero fazer, depois eu falo, espero que não tenha sido assim, e se alguém puder, o Ramon se puder responder. Eu cheguei atrasado, não sei se há um representante do governo federal aqui. Não. Só para registrar isso, só isso, obrigado. Passamos a palavra ao secretário do Estado. Bom, basicamente, foram três questionamentos, começando de baixo para cima aqui, o do Murilo, que questionava a questão do planejamento, que tinha, das conversas anteriores, com relação ao estado, aí eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada, para falar, talvez o prefeito pudesse encaminhar aí a questão. A questão do consórcio municipal de saúde, que foi mandado aqui, acho que é uma grande alternativa. Independente do estado, da União, participarem de recursos, eu acho que os consórcios, que participam da gestão, que participam do financiamento dessa unidade, é que ela tem vocação de unidade regional, é extremamente bem-vinda. Acho que a região deve se articular dessa forma, acho que, claro, não é isso que é azul real, o problema do hospital, mas acho que é bem-vindo e pode contribuir, na verdade, nessa direção. E acho que a questão de novo, da questão de 50%, já adiantei de meu posicionamento, talvez o representante da São Camilo, pudesse colocar também, como foi também aqui levantado, o consorcimento da São Camilo, com gestura da unidade, eu acho extremamente complicado, mas queria ouvi-la, até para a gente poder ver se encaminham ou não nessa questão. Boa noite a todos, primeiramente dizer que é uma grande satisfação fazer parte de um evento desse, parabenizar a iniciativa da Câmara de Vereadores, eu acho que essa é uma demonstração clara de que o hospital passa por uma dificuldade inicial, para iniciar a operação, mas, passada essa fase, ele tem tudo para dar certo, ele está numa região que tem demanda, ele tem uma comunidade pequena, esse hospital, e esse, do meu ponto de vista, é o primeiro passo, para ter que ter certo, quando a comunidade o abraça, e o exige, e que ele funcione a contento. Respondendo a questão, ou respondendo não, mas fazendo algumas observações sobre a questão de 50%, não é uma decisão que eu quero, que seja da São Camilo em si, mas eu faço alguns apontamentos, o custo fixo da implantação do hospital, quando nós começamos a fazer a análise do projeto, para o processo licitatório desse hospital, nós pensamos em várias formas, nós chegamos a pensar em oito fases, e qual que era o complicador de você fazer em várias fases, o custo fixo, que sempre ficava na primeira, aí você gerava alto custo fixo, e baixa resposta para a população, então ia se pagar demais, ia se receber de menos. Aí que se chegou nessa posição, de ter essa etapa, e depois posteriormente as CTIs, as UTIs, e seria uma situação mais específica, são dois setores mais à parte, que dava para ficar com o segundo aumento. Por isso que o 50% pode ser eventualmente, uma forma de revisar, por causa do cenário local, aqui específico da questão, dessa dificuldade da união, da participação deles, mas infelizmente, a fala do secretário, ela tem lógica na questão do custo fixo. Você vai ter um contador, que poderia servir a 100% do hospital, e vai servir a 50%, e o custo dele é o mesmo, você não vai conseguir pagar meio salário para ele. Então infelizmente, pode ser uma viabilidade inicial, mas não é a melhor, porque o custo fixo sobrecarrega a primeira etapa, se você acaba cobrando mais, custando mais, por menos de serviços. Esse é um ponto. O segundo ponto, que o senhor me engano o secretário também disse, é com relação à demanda. Se você abre uma porta, o paciente está aqui dentro, ele fica sob a responsabilidade, que o da INSS está brigando sul, em São Camila, e você não pode limitar ele, por falta de custeio, ou por falta de atendimento, ainda mais que, no plano operativo, estava previsto que ele ia receber todo aquele atendimento aqui. Ele só não receberia CTIs. Então é muito complicado você dizer que ele vai ter um certo ponto que depois não tem mais assistência, ainda mais numa região que todos os pais estão sobrecarregados, é uma região com grande população, com grande demanda. Então esse é um outro ponto. A assistência tem que ser continuada, ela não pode ser interrompida. O segundo ponto que me preocupa é a legalidade do processo. Nós participamos do processo listatório, são recursos públicos envolvidos. A São Camila ganhou um processo listatório por X para oferecer X. Então a gente mudar essa regra, porque eu não sei a legalidade, eu não conheço a parte pública da legalidade do processo para dizer, nós vamos fazer meio X, mas esse meio X corresponde? Ele não foi licitado assim. Será que se fosse licitado só a metade, será que não teria sido outra empresa que teria sido a ganhadora? Então pode questionar um processo listatório para uma parte integral e só apertar metade? Não é bem a minha parte, mas é uma análise para ser feita, se for o caso. E um outro ponto que também me preocupa se falar em 50% de atendimento, de início, é que infelizmente, assim, nós temos vários casos, acho que o secretário citou a caso da UTI de Blumenau, a fase mais fácil da União fazer a parte dela, que é, pelo que eu estou vendo aqui, a que está faltando, é enquanto o sistema está aberto. Se ele abrir, é mais difícil da União fazer a parte dela. que em tese o problema da população já está resolvido, o hospital já está atendendo. É o caso da União e Blumenau. Ela está funcionando. A portaria vai levar mais tempo para ser publicada, porque a população já está sendo atendida. Então, se você abrir o hospital e em tese a portaria levaria um mês para ser publicada, ela pode levar dois, três, quatro, cinco, seis, para o hospital já abrir. Não é que eu estou dizendo que funciona ou não funciona. É uma tendência natural. Às vezes, você abre o processo. Para correr atrás do tendenciamento, ele leva mais tempo do que segurar para tendenciar. Não estou dizendo que é mais correto. Eu sei que para quem está precisando do atendimento, para a população que está aqui, quer ver o mais rápido possível esse atendimento funcionando. Mas é uma verdade. Hoje, o sistema funciona assim. A gente tem vários exemplos que levam a gente a querer isso. Pois que a população já está sendo atendida, o atendimento leva muito mais tempo. Você quer ver se você começar com 50% e depois quiser que ele aumenta o teto. O hospital vai levar anos. Por quê? Porque o hospital já está aberto. Infelizmente, é assim que o sistema vem funcionando. Então, tem que pensar nesse ponto também. Acho que é um ponto relevante. Mas não que eu vou aqui dizer que é o correto ou é o incorreto. Ele tem pontos positivos e tem pontos negativos. É uma análise toda que tem que ser feita. Eu realmente não fiz essa análise. eu não imaginava dessa proposta de fazer 50%. Mas tem vantagens e desvantagens. Tentando contribuir para a discussão. Obrigado. Obrigado. Eu acho que dentro dessa questão, volto a dizer, o Estado em um momento se nega a participar. Acho que a gente precisa ser... E reafirma aqui o compromisso do Estado. mas eu quero reforçar aquilo que eu coloquei antes que é... Pela experiência de quem já viveu, não existe 50% de atendimento. Você não vai... Além de toda a questão do custo fixo, que é de fato, o custo pessoal é o mesmo para atender uma ou duas pessoas, ou seja, pela metade. Eu acho que a grande questão do 50% vai estar... Quem é o 50% que vai embora. Porque é isso que vai acontecer. É... Não... A partir do que a porta abrir, ela não tem... Não existe porta de saúde que atenda pela metade. Quem acha que isso existe, acho que nunca é. Nunca é a unidade de saúde funcionando no... no dia a dia. É... E aí, o que vai acabar... O hospital é municipal, até porque tem um questionamento que o hospital é estatual, enfim. O hospital é municipal e isso vai parar na conta do prefeito. É... É isso que vai acontecer. O Estado vai pagar a sua parte, sim. É... É... E a outra parte vai ficar... Ou não vai ser atendido, que eu acho extremamente difícil, porque nós vamos ter que conseguir mandar o cara embora daqui, que vai ser pior ainda. É... Ou... Vai acabar, na verdade, sobrando é... A prefeitura vai ter que pagar a outra parte. Então, é... É essa questão que, de fato, está aqui em discussão. E aí eu volto para onde eu comecei. O que eu acho que nós temos, até repulsando aqui a palavra da São Camilo, o que nós temos é que, juntos, fazer força perante o Ministério para a liberação, para a publicação da portaria. E justamente nesse momento em que a população precisa do atendimento, o hospital está pronto, precisa abrir a sua porta, a pressão de todos com relação... com relação a isso, né? A própria imprensa está aqui em grande número, pode ajudar a pressionar. Depois que a porta abrir, se o município quebrar por conta disso, a imprensa não vai vir... não vai vir salvar a prefeitura. Essa aqui é a verdade. Então, hoje, todos fazemos a mesma pressão. Hoje, todos queremos a mesma coisa. E temos justamente, juntos, garantir o financiamento por parte da União. Não acredito, não vejo, honestamente, isso não é uma posição... Eu acho que a gente teria que discutir, mas, honestamente, na minha pouca experiência, não vejo uma unidade de saúde que diga que vai atender pela metade. Não consigo imaginar que você vai abrir uma unidade de saúde para atender a metade. Quer saber quem é que vai escolher a outra metade. Essa é a questão. Quem é que vai escolher a outra metade. Essa é a discussão. Apesar de nós já termos feito todas as indagações, só solicito um minutinho, mais um minutinho, secretário. Eu tenho só duas palavras do vereador André e do novo cidadão. E aí, posteriormente, nós vamos fazer o encerramento do evento. Foi porque a gente já tinha feito os minutéis. Vereador André. Boa noite a todos. Especial comunidade. Cumprimentar toda a mesa em nome da Presidente Salete, vereadores, tiveram a grande iniciativa de fazer essa audiência pública em buscar uma solução para abrir realmente o Hospital Regional de Viguaçu. Sabemos, secretário, um resumo breve que, desde 2008, durante a campanha municipal do candidato do prefeito Castelo e o vice-o Ramon, foi se falado na construção dessa maravilhosa obra que é o Hospital de Viguaçu. Até então, o Castelo, toda a sua equipe, teve, eu acho, muita habilidade, vereadora Margarita, em buscar parcerias, Casam, governo federal, o próprio nosso saudoso governador, Miseric da Silveira, que o doutor Alfredo falou aqui, se não fosse ele, o primeiro passo foi dado com o agredito com oito milhões aqui na época. Então, foi tudo muito bem. Então, chegando o próximo de 2012, iria abrir o hospital. Novamente, veio aquela questão da vigilância sanitária. Aí se achou um novo fato, vigilância sanitária. passou a eleição, o prefeito Castelo foi reeleito junto com o Ramon e o que aconteceu? Acho que o palco não abriu. Veio em 2014, o secretário Leandro, na qual, parabéns a Vossa Excelência que tem buscado bastante soluções para a decisão do hospital. Em 2014, o governo do Estado também comprou essa briga. Nós estamos em 2015, junho de 2015. Sei que não é culpa de Vossa Excelência, o governo do Estado foi o último a ser consultado. Após a eleição municipal de 2012, que veio se dizer que, como o Lilo fez um questionamento maravilhoso aqui, foi planejado o prefeito Ramon como iria funcionar o hospital, abrir, ou só foi pensado vamos construir, vamos construir? Isso é uma pergunta que eu acho que a comunidade de Vossa Sul aguarda essa resposta por muitos anos. temos que unir forças, com certeza, não tem dúvida, ninguém que está aqui está contra esse hospital. Já foi falar de tudo no município de Vossa Sul. É a primeira vez, secretário João Paulo, que eu venho usar o espaço em público para falar do hospital de Vossa Sul. Porque dá medo de falar. Porque as pessoas, algumas pessoas invertem tudo. Não é, vereador Brás? Então a gente fica com o pé atrás. mas a bancada do PMDB que hoje é oposição ao governo Ramon não é contra em nenhum momento ao hospital do Vossa Sul. Nós somos parceiros, Luiz Henrique foi parceiro, nosso grande governador, nós não somos contra, ninguém é contra aqui, nenhum governador. Não é isso, sr. prefeito de tudo. O que a gente quer saber também é um questionamento breve e um encaminhamento. Ainda se deve, como é que está o processo lá da doutora Deise que deu início ao hospital? Ou essa conta vai vir para ser paga no futuro? ainda ou não? Ou já está tudo resolvido com a doutora Deise ou na justiça? Uma pergunta, questionamento. E o encaminhamento, presidente Salete, é que desde o início quando o deputado Jean Loureiro falou, quem sabe, propôs, vereadora Magali, vereador Nino, vereadores, uma comissão que vai ao Ministério da Saúde, junto, claro, com todo o secretário municipal de saúde de Migosul, secretário do Estado, alguns vereadores, prefeito, a CBI, toda a comissão, buscar, de uma vez por todas, fazer pressão política, buscar solução. Temos que publicar, ah, vamos publicar. Vamos buscar o senador Dario Breg, o pessoal do PSDB, a vereador Brás. Vamos buscar apoio. Se falta só isso, nem que nós temos que acampar em Brasília. Vamos buscar solução. Eu queria que, vossa excelência, sugiro que faça, então, que compõe uma comissão provisória em busca dessa solução, primeiramente, em Brasília. E quem sabe, o deputado e hoje secretário de saúde, né, vereadora Magali, com 50% se resolva muitas pequenas coisas que vêm acontecendo. Não precisa mais para ir ao Hospital de São João Batista, a Santa Amara, de vez em quando, a gente está lá no secretário, pedindo uma forcinha para encaminhar algumas coisas. Quem sabe, 50% aqui, abrindo meia porta, vereador Perico, já vai ajudar em bastante. Muito obrigado e desculpa se me prolonguei. Boa noite a todos. Bom, a primeira pergunta é com relação ao hospital. É do poder público, municipal ou estadual? Não ficou bastante claro. Por favor, depois, o secretário nos responde. A questão de ir à Brasília ou não ir à Brasília, hoje nós temos videoconferência, ela poderia estar funcionando nesse exato momento, poderiam estar ligados com Brasília e não se precisaria deslocar uma equipe bastante grande com ônus já estamos falando em verba, falta de verba. Então, essa videoconferência poderia estar acontecendo. Uma outra pergunta que, agora mais recentemente, foi feita uma doação do governo do Estado, é uma outra secretaria, mas de um valor bastante grande para a Joivir, para a Arena Joivir. Se não me engano, em torno de quase 4 milhões de reais. E hoje estamos falando de uma contrapartida do governo de 1 milhão e 300. Então, quer dizer, o dinheiro há sim. Independente. Nós estamos falando no primeiro momento de 4 milhões e pouco para a Arena Joivir. Então, o dinheiro público há. O que a gente sente é que está faltando uma vontade muito forte e política para que as coisas aconteçam. Esse seria a grande reclamação. A gente vê dinheiro para outras finalidades e esse, com toda a mídia presente, RBS, SBT, TV Record, o Brasil inteiro está acompanhando. E que se mostrasse mais claramente todas as instalações para que o governo federal sinta essa vergonha e quem sabe aí as coisas aconteçam. Muito obrigado. Só quero aproveitar, o prefeito Ramon vai fazer a pergunta da visão da prefeitura, mas eu quero aqui, acho que é importante fazer alguns, alguns carecimentos. com relação à questão do recurso da priorização para a saúde, volto a reforçar. Acho que a parte do governo do Estado ocupa, estou na secretaria faz cinco meses, seis meses agora, quase seis meses, mas não tem faltado da parte do governo do Estado, há muito tempo, desde que o processo começou, empenho no sentido de idealizar o recurso da construção para a operação. que o Estado aplicou aqui de forma direta cerca de quase 13 milhões de reais, os quatro convênios sucessivos. Nós tivemos uma, depois, mais o recurso através da Casam, eu acho que, embora o recurso tenha vindo do governo do Estado, mas foi a decisão da prefeitura e de iniciar para cá, mas de repente qualquer outra coisa com esse recurso incidiu destiná-lo aqui. claro, todo tipo de comparação é muitas vezes difícil, porque cada região tem a sua história, tem a sua característica e o seu momento. Mas, para ficar na sua comparação, eu fui oito anos prefeito do Maranhão, o Estado de Santa Catarina tem uma porta, tem uma porta aberta de saúde na minha cidade, participa agora com 800 mil reais por mês no custeio do hospital e esse é o único apoio que o Estado dá lá, quando na grande Foranópolis se contar serviço próprio, serviço OS, são 13 hospitais do Estado e só os 10 hospitais próprios do Estado custam 37 milhões de reais por mês de déficit. Então, o Estado coloca 500 milhões de reais por ano praticamente na grande Foranópolis. Então, só para que vai colocar agora mais 1 milhão e mais 15 milhões de reais por ano aqui em Vila Sul. Então, se fosse fazer, talvez pela conta da comparação, haveria outros locais para se aplicar o recurso. A questão não é essa. A questão não é quanto quanto ao agérico, a importância dessa estática, que muitos desses são serviços especializados, próprios da capital. Nós temos aqui um grande volume de atendimento por conta disso. O Estado em nenhum momento vai voltar atrás do seu funcionamento. E reforço, até para antes do prefeito, por isso que eu queria fazer questão de falar antes do prefeito, honestamente, volto a insistir nisso, não acredito em meia-porta. Ou abre a porta inteira ou, na minha opinião, na minha modesta opinião, não vai funcionar. Até porque, eu volto a dizer, quero saber quem é que vai ficar na porta e negar atendimento quando passar a metade. como vai? Não existe isso. Ou ele vai atender a sua plena capacidade ou ele não há como. Acho que essa é a questão. Bem, respondendo também aos questionamentos do deputado do municiário, eu queria dizer primeiro que o hospital é do município de Vivaçu. Ele é construído em uma área institucional do loteamento de Alta Vila, no área do município e depois o prefeito do Castelo ainda trocou uma área institucional e adquiriu nove lotes aqui do lado com a futura expansão e até a construção de uma policlínica futuramente. E, desde o começo, eu quero mais uma vez voltar a falar, já falei no começo, que o município é responsável pela atenção básica de São Deus. Graças a Deus, nós temos 100% de cobertura. Com o advento da UPA, porque antes de nós assumirmos a prefeitura, quem passasse na meia-noite não podia ficar doente, que não tinha atendimento de 24 horas em Viva Sul. Nós implantamos esse atendimento de 24 horas e criamos mais essa conta a pagar, que eu já falei aqui, são 700 a 800 mil reais por mês. Hoje, é da Viva Antagorias. São José, que é a quarta economia do Estado de Santa Catarina, desculpe, teve o trato que é de São José, mas os doentes de São José vêm ser atendidos em Viva Sul, infelizmente. Então nós que somos mais pobrinhos temos que cuidar dos... São José não tem uma UPA 24 horas, infelizmente. É óbvio que a gente já tem falado e o secretário também tem cobrado isso. Então nós estamos atendendo de outras cidades. E com certeza, desde que o hospital foi idealizado, a questão da manutenção do hospital seria que o governo do Estado foi com o Luiz Henrique, foi com o Ramon do Comombe, e o Ramon colou dele essa habilidade de ir até o Ministério da Saúde tentar fazer o repasse de 50% de onde conseguiu, de onde, se Deus quiser, essa companhia vai ser publicada. Então isso sempre foi bem claro. Sempre foi bem claro. Nós já chegamos a ter de comprometimento na saúde, o secretário está aí, 22% do nosso orçamento. Hoje, com o advento da organização social, nós baixamos o custo para 17, média por cento e aumentamos a quantidade de serviços. Então isso é com muita conta, é quebrando a cabeça, é fazendo o cálculo, é buscando cada vez mais excelência no serviço para poder diminuir os custos. Mas com certeza, o município, é lógico, não teria condições de assumir um custo desse tamanho. Volto a dizer, o município é responsável pela atenção básica. Então, mais do que nunca, acho que a gente tem que buscar hoje, não é olhar mais para trás, e sim olhar para frente e saber realmente quando é que nós vamos ter essa assinatura, essa portaria publicada. Da comissão, sou totalmente à disposição, já sei o caminho certinho até que é o Ministério da Saúde, o secretário já esteve lá, nós tivemos o mesmo dia lá, o secretário que também trabalha no Brasília já esteve lá, o governador já esteve lá, acredito que é isso, gente, agora é só assim, esse corte no orçamento do governo federal, isso reflete diretamente no município, não só na saúde, mas em outras áreas também. Isso é notório, está todo mundo vendo isso, então por isso da preocupação e da garantia da assinatura da portaria, para a gente realmente conseguir esse recurso. Sobre a questão da doutora Deise, eu até vou passar a palavra para o nosso procurador que vai explorar melhor a situação, até porque ele que está fazendo esse processo, em seguida eu devo uma palavra aqui para o deputado. Prefeito, obrigado pela produção, boa noite senhores vereadores, boa noite a deputada, boa noite ao secretário que se dispôs a enfrentar esses leões e querem, de qualquer forma, o hospital de Iguaçu aberto. Eu, como município de Iguaçu, tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Castelo que via o hospital e a saúde como o número um em sua gestão, inclusive, certo ponto, está passando inclusive a educação, como estou falando pela dona Adalvina. Então, a gente, como munícipe, não como procurador, quando o espaço do prefeito me deu, agradecer a disposição do Estado de estar aqui hoje, garantir o aporte de 50% da abertura do hospital, que é o momento que chegar o governo federal e esse aporte vai vir pelo governo do Estado. Agradecer essa situação e realmente esse 50% vai vir que o senhor tão explanou aqui. fica gravado na audiência pública, então, sem comprometimento. E referente ao processo que o vereador André questionou, já existe a demanda judicial, já está judicializada, nós tivemos algumas demandas judiciais referentes ao hospital, inclusive, contra a vigilância sanitária e contra várias outras situações. O hospital está abre para a abertura, não vai ficar contra a futura para pagar, de demanda judicial, pelo contrário. O objetivo da municipalidade é ressarcir questões, inclusive um dano moral pelo Eonato Comifes, não ter aberto o hospital e não ter cumprido o seu convênio com a municipalidade de você. Acho que essa é a resposta. E referente a uma pergunta que eu acho que eu esqueci de falar e está sendo questionado, é que o hospital é municipal. essa obra aqui é totalmente municipal. E todo o aporte que veio da Casam e etc., são valores devidos ao município do Rio de Janeiro. São valores de convênio, de tribos que o prefeito aporta onde quiser e ele realmente aporta aqui. Mas, passo a palavra novamente ao prefeito. Para quem não conhece o deputado Mariano Fontes, também vai dar uma palavra para a nossa audiência. Boa noite a todos, senhoras e senhores, senhores legadores, secretário, Estado de Saúde, São Paulo, Solete, dizer a cada um dos senhores que muitas pessoas aqui falaram e acho que todas conversam e falaram do mesmo caminho. É a necessidade da abertura deste hospital que certamente não atenderá só o Vinguaçu, mas sim a região. É exemplo da saúde do Estado que em todo lugar vamos ser atendidos. Tem gente de Nússia e Erqueira para ser atendido no hospital de São José. Então, alguns encaminhamentos também. Mas tem que ser dado. Tem que ser aproveitada a comissão que a senhora ali falou, faz parte da comissão, no sentido de que seja encaminhado às autoridades competentes. Eu vejo, por tudo que foi falado aqui, por meio das pessoas que se manifestaram, que parecem que estão muito próximos das coisas acontecerem. eu sei que a angústia da população, a angústia de que é de ministro do município, a angústia dos senhores vereadores, tem por essa amorosidade que parece que já se arrasta em 2008, isso, né? então, 2010, então, já está há cinco anos, daqui a pouco, seis anos, então as pessoas passam em algum momento a não acreditar mais que a coisa vai acontecer. Mas eu vejo que vai acontecer sim. saúde é um problema sério. Saúde, quem inventa de construir um hospital municipal é muito corajoso. Essa é a verdade. Certo? Muitas pessoas aqui perguntaram e questionaram no momento se houve o planejamento. Acho que deve ter havido o planejamento de uma construção. Funcionamento é uma fase bem mais complicada, ou seja, até abrir a porta vai, depois de abrir a porta é complicada. Certamente que o hospital aqui vai fazer o seu atendimento, certamente que vai atendê-los na saída da população e tenho certeza que o governo do Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, juntamente com o governo municipal e o governo federal, nós vamos conseguir sim, abrir as portas desse estabelecimento para bem atender não só a população de Iguaçu, mas a grande Florianópolis. Dizer a Salete que a Assembleia, também a deputada aqui do Mário Marconte, está à sua inteira disposição para atender, para fazer o encaminhamento que tiver que fazer a Brasília, mas acredito que essa solução está muito próxima de acontecer e vamos dar estabelecido presente a toda a população de Iguaçu e da Vejã. Muito obrigado. senhoras e senhores, primeiramente, ao iniciar o debate, a discussão, eu salientei a questão dos 50%, um aporte de 50% do Estado. No mesmo momento, eu falei da questão da possibilidade. isso é uma pergunta que a mulher está lá, pertinente, considero-me pertinente. Primeiro, eu quero esclarecer que eu jamais sonhei em fechar a porta para alguém, não é isso? Ou, abandonar a luta pelo aporte dos 50% do governo federal, jamais. Eu, só como representante da população, acredito que todos os vereadores têm o mesmo sentimento, que nós queremos abrir o Hospital de Rio de Janeiro. Não dá para fazer a média complexidade ou toda na sua totalidade, mas nós queremos abrir, nós queremos dar uma resposta à população. Obviamente que surgiram outras situações, eu realmente não sou administradora de hospital, mas eu sou uma gestora pública. E eu tenho vontade, sim, eu acho que é um desejo, a gente tem que ver todas as saídas que a gente possa ter. Entre ficar com 50% e ficar sem nada, eu vou estar sempre com 50%. Talvez essa, por isso eu tenha feito essa pergunta. E, obviamente, diante de todas as discussões, obviamente que nós formaremos, eu convido a todos os vereadores, a sociedade que está presente, na segunda-feira nós vamos ter a sessão urinária e posteriormente a ela vamos nos reunir e vamos formar com representatividade da Comissão para o Hospital, da Prefeitura Municipal do Rio Grande do Sul, da Alesc, da Pastoral da Saúde, dos segmentos da sociedade que estão engajadas nesse processo e fazemos, sim, uma comissão. Se der para a gente fazer uma videoconferência, a Câmara está economizando, nós temos que economizar para um todo. não podemos deixar de agir, fazer as ações que a população espera. Agora, os meios, eu acho que os meios maiores são as assinaturas, as representatividades que nós aqui temos hoje à noite e não vai parar por aqui, secretário. Pode ter certeza que nós vamos lutar junto com você para que o governo federal se sensibilize e que a gente dê realmente um encaminhamento. E, se Deus quiser, muito em breve. quero agradecer a participação de todos, agradecer especialmente aos nossos servidores da Câmara que não pediu esporte para realizar essa audiência, a participação de todos os vereadores, suplentes vereadores, secretários, sociedade como um todo, agradecer também o apoio da Prefeitura Municipal do Iguaçu para que a gente pudesse ter feito uma audiência com conforto, nível A, secretária grande. e dizer a cada cidadão que o nosso pronunciamento lá fora, a partir de hoje, será Hospital Regional de Iguaçu, direito de 100 mil habitantes. Muito obrigada e boa noite. e não lembra, nós temos realmente o hospital já denominado Hospital Helmut Nass, né? E, sem sombra de dúvida, vamos começar a tratar disso, prefeito, a tratar o nosso hospital como hospital regional Helmut Nass.